Remédios controlados estão sendo usados por jovens que buscam ter mais concentração e melhor desempenho no trabalho e nos estudos. Mas os especialistas dizem que o consumo destes medicamentos sem recomendação médica oferece riscos à saúde. Era uma fase decisiva na vida deste administrador de empresas. Um momento de mudança de carreira, essas coisas, então eu precisava estudar e conseguir manter o foco. Com o incentivo de uma amiga, o jovem de 27 anos começou a tomar este medicamento. Sem prescrição médica, pegava as caixinhas com ela. Eu percebi que eu tinha mais ênfase nas coisas que eu fazia, mais foco, mais criatividade e aí eu comecei a utilizar. Em uma cidade que não para, em um mercado de trabalho cada vez mais competitivo e em meio a muita cobrança, jovens profissionais se sentem obrigados a produzir mais e descansar menos. E em busca de se destacar, acabam se rendendo as chamadas drogas inteligentes. Os medicamentos são derivados da anfetamina. Além da ritalina, o venvance também é usado para melhorar o desempenho no trabalho e nos estudos. Um levantamento feito com dados da Anvisa mostrou que em cinco anos quase dobrou as vendas destes remédios psicoestimulantes. Ao serem ingeridos, eles agem diretamente no sistema nervoso central, regulando os níveis de dopamina, responsável pela sensação de prazer e capaz de aumentar o foco e reduzir a hiperatividade. Mas este médico da Academia Brasileira de Neurologia alerta. O uso recreativo ou profissional destas substâncias podem levar ao vício e causar sérios riscos à saúde. A depender da dose, aumento da frequência cardíaca, aumento da pressão arterial sistêmica, até mesmo a arritmias cardíacas. Já presenciei infelizmente casos de parada cardiorrespiratória de pacientes que fizeram uso inadequado apenas para estudar, por exemplo. Drogas ilícitas como cocaína age nesse mesmo circuito. O neurologista reforça que os medicamentos são indicados para o tratamento de transtorno de déficit de atenção, o TDAH e compulsão alimentar. E a compra só pode ser feita com esta receita, a amarela. Em tese, são medicações de uso bastante controlado. Quando você vai atrás de algum lugar que você consegue ter acesso a isso, sem ter passado para o médico, sem ter uma receita, isso não é ilegal. O uso descontrolado fez com que os remédios chegassem a faltar nas prateleiras das drogarias paulistanas. O administrador de empresas já não se vê mais sem o medicamento, mas pretende agora se cuidar da forma que deveria ter feito desde o começo. Eu penso em procurar um profissional. Você acaba deteriorando muito da sua saúde mental em prol de uma tentativa de aumentar a produtividade. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão.